Academia pra bebês. Vocês já ouviram falar? Como assim, gente? Academia pra bebês. Eu convidei a Ingrid Valadão, que é empresária, e a Laiane, que tá aqui também, que é educadora física e psicomotrista, pra falar dessa novidade aí, que é uma academia pra bebês. Ingrid, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Obrigada pelo convite, tá? Imagina, a gente que agradece a sua participação. Obrigada. Como assim academia pra bebê? Isso mesmo, academia pra bebês. A gente ouve tanto falar que é fundamental, é essencial pra uma qualidade de vida, a gente praticar um esporte. Nós adultos. Exatamente. E por que a gente não ensina isso para as nossas crianças? Mas como é que funciona? As crianças vão se exercitar? Isso, são atividades físicas que as crianças realizam, mas dentro de um ambiente lúdico. Então elas praticam exercícios físicos, sempre com orientação de um educador físico, especialista em crianças. de uma forma lúdica. Então a criança brinca e se exercita ao mesmo tempo. Ela aprende brincando. E a partir de que idade os pais podem incluir as crianças numa academia pra bebê? Tá. A partir dos três meses já é indicado. A gente já começa a trabalhar a estimulação, a força muscular a gente desenvolve para os menores. Então filmar o pescocinho, depois o bebê a sentar, atividades pra estimular o bebê a engatinhar, andar. Aqui no caso a gente tá vendo, os dois já andam, né? Sim. E quando é bebê, o que vocês usam de aparato, assim, de objetos pra fazer todo esse fortalecimento nele? Isso, a gente tem bolas, tem os cones, tem os rolos. Para as crianças menores a gente trabalha muito a questão sensorial também. Então quente, frio, nos sentidos auditivos da criança. Então você estimula ela a rolar. Então você coloca um brinquedo, chacoalha e você estimula a criança a rolar. Você coloca ela em um rolo espumado sempre pra proteger a criança e estimula ela a ficar na posição de engatinhar. Sempre, assim, eu friso, com orientação do profissional especialista. E quanto tempo dura uma aula, uma academia, um treino, digamos assim? Sim. As nossas aulas, Fernanda, elas duram de 45 minutos a uma hora. Dentro desse período a gente trabalha o brincar livre, então o tempo em que a criança brinca livre e um tempo em que a criança faz a atividade dirigida. Entendi. Então ela tem um tempo pra fazer o que ela quiser. Exatamente. Porque a criança às vezes não quer fazer o que a gente tá pedindo, né? Sim. E é importantíssimo, tem uma frase de Maria Montessori que ela fala que a brincadeira é o trabalho da criança. Quando a criança ela tá brincando, ela explora o ambiente. Quando ela explora, eu desenvolvo a criatividade dela. Qual vai ser o resultado disso? Um adulto proativo. Olha. Quando eu insiro uma atividade física desde a infância, eu consigo desenvolver na criança uma melhor qualidade de vida. O resultado, um adulto saudável. E os pais, eles participam ativamente das aulas. Mas tem que participar ou não? Ou tem a opção de deixar a criança e depois buscar? Como é que funciona isso? Não, eles são convidados a participar ativamente da aula. Então a educadora física, ela propõe a atividade e os pais e as crianças desenvolvem. A ideia é fortalecer o vínculo do pai com a criança, do pai, da mãe, da avó. Então assim, separar aquele horário na agenda pra você e o seu bebê. Então não tem celular, não tem nada. É você e a sua criança ali. Mas aí no caso, por exemplo, se os pais trabalham... Opa! Pulou! Se os pais trabalham, mas querem que o filho faça uma academia pra bebê. E daí, como é que faz, Ingrid? Tá, a gente também... Hoje eu atendo também aos sábados. Ah, daí vocês se adequam... A academia tem que se adequar aos horários do pai. Hoje, eu faço assim, Fernanda, a gente tem muito profissional que ele é autônomo, então você consegue separar horário na sua agenda pra tudo. E pro nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, às vezes a gente... Às vezes perde meia hora, quarenta minutos no celular, né? É. Vendo besteira, bobagem, enfim. Aqui, o que a Laiane tá trabalhando com eles, Ingrid? Então, pros maiores, a gente trabalha o circuito psicomotor. Como que é o nome dele? José. O José tem que idade? Um ano e cinco. E ela? Um ano e oito. Como que é o nome dela? Manu. Manuela. Um ano e cinco e um ano e oito. Oi, Manu! Que coisa linda! O que a Laiane tá trabalhando com eles aqui? Dentro de um circuito psicomotor, a educadora física, ela consegue trabalhar a força, a coordenação motora, tanto a fina como a grossa, o equilíbrio das crianças, a flexibilidade, o trabalho em equipe, porque sempre são grupos pequenos, mas as crianças conseguem se socializar. Todas essas habilidades que eu falei pra você, elas são fundamentais pra, no futuro, qualquer atividade física ou modalidade esportiva que essa criança, na vida futura, ela for desenvolver, a gente tá trabalhando aqui essa base. E, vamos mostrar um pouquinho, será que ela vai topar fazer? Ah lá, foram tudo pra lá. Já estão cansados, eu acho que já fizeram demais, né? Aqui, aí vocês montam circuitos? Exatamente. Como é que é aqui, esse circuito aqui? Eles vão passar quantas vezes aqui por tudo? Ah, a gente respeita bastante a criança, então a gente vai propor, mas a criança, ela não é, de forma nenhuma, obrigada a desenvolver uma atividade. Com o tempo, ela vai se acostumando com o ambiente, aqui, ela não tem nem 5% do que a gente consegue, de fato, trabalhar com as crianças na academia, né? Por conta do espaço e do tempo. Mas, a criança aqui, ó, quando ela passa naquela ondinha, a ondinha ali, então ela consegue desenvolver o equilíbrio dela. Ah, legal. Ela faz isso brincando, ela acha que ela tá passando em ondas do mar, mas o cérebro dela tá desenvolvendo o equilíbrio. Então, essa criança, mais pra frente, ela vai conseguir ter um equilíbrio pra andar, pra desenvolver uma atividade física no futuro, de forma adequada. A primeira infância, a gente ouve falar muito que na primeira infância, o cérebro de uma criança é como se fosse uma esponja. Eu discordo, porque a esponja, ela tem um limite, e o cérebro da criança não tem. Então, tudo que você trabalha nela agora, a psicomotricidade, nessa primeira infância, quando você consegue trabalhar de uma forma adequada, essa criança, no futuro, ela consegue atingir o máximo do potencial dela. Olha, é importante, então, né, todo esse trabalho. Agora, eles já cansaram, né, já estão ali nos bastidores, estão fazendo a maior festa aqui. Mas, muito legal esse trabalho, é uma novidade pra gente, né, porque a gente nunca tinha ouvido falar em academia pra bebê, né. Isso. Mas, eu quero agradecer, então, todo o pessoal lá da Academia Mais Bebê.